Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Igor e Isara no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, pra começar eu já quero falar então do assunto principal que é sobre a skin do Naruto Olhem só mano, já é confirmado então pelo próprio dono de Mostardão, que aí é um grande membro da Epic Games Que o Naruto vai estar na temporada 8, só que um detalhe, não vai estar no passe de batalha, beleza? Porque tipo assim mano, ontem um usuário do Twitter chamado Candy Wing, ele apareceu aí no Twitter do dono de Mostardão O Mostardão postou esse vídeo no Twitter comentando que foi muito bom conhecer esse cara e tudo mais E ele até comentou no final desse tweet para ele não sair dando tanto spoiler assim Parece até que é de propósito, tá ligado? Que ele falou algumas coisas para o cara realmente gerar esse hype na galera Mas enfim, depois dessa conversa que o dono de Mostardão teve com o Candy Wing O Candy Wing foi no seu Twitter e colocou então algumas coisas que vão chegar no futuro do jogo De acordo com essa conversa que ele teve então com o Mostardão E olhem só, uma das coisas que ele falou é que o Naruto vai ser lançado na próxima temporada E vai fazer parte do passe de batalha Ele diz que isso foi confirmado pelo dono de Mostardão na conversa que ele teve com ele Aí você me pergunta, tá aí esse Candy Wing, ele é um streamer famoso? Ele é por acaso um pro player ou sei lá, algum criador de conteúdo muito conhecido na comunidade? Não, só que ele tem grande credibilidade porque justamente ele apareceu nesse vídeo Aí junto com o dono de Mostardão, então não tem como ser mentira isso E o Mostardão segue ele no Twitter, ou seja, eles realmente tiveram uma conversa sobre o jogo E aparentemente o Mostardão aprovou que ele desse esse hype na galera comentando algumas coisas Que vão chegar na próxima temporada Mas enfim, ele falou então que o Naruto vai ser lançado no próximo passe de batalha Só que é o seguinte, essa informação estava incorreta, tá? Porque umas horas depois ele postou o seguinte novamente no seu Twitter Que foi um erro dele, ele acabou se enganando E ele comentou, né, que o Naruto na verdade não fará parte do passe de batalha Só que ele deixou claro que sim, o Naruto vai ser lançado na próxima temporada Ele avisou, né, porque o Mostardão ficou assustado, né, com o tanto de pessoas que estavam compartilhando Que o Naruto vai fazer parte do passe Só que o Candy Wing, né, acabou colocando isso errado no seu Twitter Acho que ele se esqueceu ou se enganou, tá ligado? De qualquer forma então, né, deixando bem claro aqui Que o vazamento, né, de ontem à noite, nessa madrugada, do Naruto no passe estava incorreto Na verdade o Naruto vai ser lançado sim na próxima temporada Mas não vai ser no passe, né O que é mais provável, claro, é que ele vai ser lançado na loja, né Pra você poder comprar ele pro V-Bucks Pode ser de pacote também Mas eu acredito que vai ser uma skin normal de loja pro V-Bucks, né E pra ser sincero, eu já tava pensando que isso ia acontecer Porque eu até tinha falado num vídeo, né, aqui no canal Que se o Naruto, né, fosse lançado na temporada 8 Ia ser na loja Porque ia ser, digamos que um desperdício, né Pra Epic Games lançar um personagem tão adorado, né, mundialmente no passe de batalha Porque o passe, basicamente, todo mundo já compra, né Porque vale muito a pena Então tem gente que nem gosta, tipo, dos itens do passe, né Compra mesmo assim Porque consegue até mais V-Bucks do que o preço, né, que pagou Então realmente vale muito a pena Então, né, Epic Games sempre, né, pensa nessa forma mercenária E não julgo eles, né, porque eles têm que aproveitar, tá ligado Da melhor forma possível Então se o Naruto, né, chegasse no Fortnite O meu palpite era, né, que ia ser lançado na loja Afinal, né, possivelmente muita gente vai comprar Já que é um personagem, né, que muita gente gosta E claro, né, consequentemente Epic Games vai acabar ganhando mais dinheiro Então, né, confirmado pelo dono de Mostardão E também pelo Candy Wing, né, que esse usuário que trocou ideia com ele Que então, né, o Naruto vai ser lançado sim na temporada 8 Mas não será lançado no passe de batalha Aí você me pergunta Quando que ele vai ser lançado? Vai ser na metade da temporada 8? E isso ninguém sabe, beleza Ele pode ser lançado já na primeira semana Como também no final da oitava temporada Mas o que interessa é que sim, Naruto confirmado agora 100% Na temporada 8 do Fortnite Então já comenta, né, se você Tava na expectativa que ele ia ser lançado no passe Se você ficou decepcionado Ou se você prefere, né, que a Epic Games coloca, tipo, skins próprias no passe Deixando de parceria, né, pra loja somente, né Como é o caso do Naruto, obviamente Enfim, né, fica à vontade para deixar nos comentários A sua opinião sobre esse assunto aqui É realmente bem interessante E eu já queria também, né, falar sobre a oitava temporada Que parece que o assunto mais comentado é o Naruto, né Tipo, tem tantas coisas acontecendo no jogo, né Vento final Vai chegar, então, né, pelo jeito ao cubo de novo no mapa Mas o que o pessoal, né, mais comenta é o Naruto, né Não adianta, eu realmente é um personagem Aí, né, adorado mundialmente Não tem como negar E outra coisa interessante, né, que foi descoberto, então Nessa conversa do Candy Wing com o Mostardão É que vai ter, então, né, uma nova parceria do jogo Com alguma cantora feminina, tá Assim como teve nessa temporada com a Ariana Grande E vai ter, né, show ao vivo Aí, evento, tá ligado E isso vai ser claro, né, somente no futuro O meu palpite é que vai ser no ano que vem, né, porque se a gente avaliar Tá tendo show, né, com parceria a cada ano, né Teve em 2019 com o Marshmello No ano passado, Travis Scott Nesse ano, Ariana Grande E pelo jeito, no ano que vem vai ser novamente, né, com uma cantora feminina O palpite, né, de muitas pessoas É que vai ser com a Lady Gaga, né, porque já tem um certo tempo Especulações que ela vai fazer parceira também com o Fortnite Mas, por enquanto, isso não é confirmado, beleza O que a gente sabe, né, de acordo com essa conversa, então Confirmado pelo dono de Mostardão É que vai ter, então, né, um futuro show Aí no Fortnite, né, show ao vivo, quem sabe De novo, né, aí turnê da fenda Com alguma outra cantora feminina Então já aproveita e, né, comenta qual cantora você gostaria Que fizesse um show, né, ao vivo Aí no Fortnite E todo mundo sabe, né, que os shows sempre são muito insanos E, manos, olhem só Outro assunto que eu quero comentar É sobre uma skin super exclusiva Que, pelo jeito, vai aparecer na loja Somente no final dessa temporada E nunca mais vai voltar E eu tô falando dessa skin do Alienígena, tá Do Trespasser Elite Que é o nome inglês aí da skin Que eu já comentei sobre ela, né Foi uma recompensa aí para o pessoal, né Que é streamer da Twitch, né Que já streama um certo tempo ali Que tá streamando durante essa semana Tá recebendo essa skin na conta Só que, claro, né Ela vai ser lançada na loja também, né Se você gostou, você vai poder comprar por 1.500 bucks Já que é uma skin épica E, de acordo com vazamentos, essa skin, então Ela vai aparecer somente no final dessa temporada Por conta do evento ao vivo, né Digamos que tem relação com o evento final E nunca mais vai voltar Assim como aconteceu, né Com a Paradigma Não sei se vocês lembram, né A Paradigma Que é uma integrante aí do Grupo do Sete Apareceu na loja somente Um pouco antes, né Do evento final da temporada X Se eu não me engano O evento, né Chamado O Fim E depois ela nunca mais voltou Porque era uma skin, digamos que Com relação ao evento da época também Então fique esperto, tá Se você gostou dessa skin aí Do Transpasser Elite Já vai preparando os ebugs na conta Porque se ela aparecer na loja É bom, né Você comprar Porque, pelo jeito Ela nunca mais vai voltar, né Após o término Aqui da temporada 7 E pra finalizar, então Falando da mudança do lobby Caso você não tenha entrado no jogo ainda Quem entrou Acho que já percebeu Que agora, né O fundo do lobby Mostra, então Essa imagem aí, tá Que é o complexo, né Da colheita Já sendo abduzido pela Nave Mãe Que, claro, né Tem tudo a ver Com o evento final Que vai acontecer no domingo Também mostra no lobby, né Claro, contagem regressiva do evento E, mano Já falta menos de 5 dias aí Pra evento ao vivo, né Vai acontecer no domingo, dia 12 Realmente, né Já estamos criando muita expectativa Espero que o evento seja muito insano Vamos ver, né O que vai acontecer O meu palpite É que o complexo da colheita Não vai estar mais no mapa Pântano Grugio também, né Porque foi abduzido O Castelo do Coral Eu acho que vai ter Uma boa mudança no mapa Na próxima temporada Vamos ver se durante o evento Já vai acontecer isso, né Quem sabe a Nave Mãe Vai cair no mapa Pode ser um ponto de interesse, né Aí na próxima temporada também Enfim Tudo ainda, né É um mistério A gente não sabe de fato, né O que vai acontecer Após o término do evento Mas, enfim, né Tá aí então, né O novo fundo do lobby Que aparece agora, né Pra já ficar em relação Ao evento final Que acontece no domingo Mas então é isso, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E, claro, né Também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Então que o Naruto Vai ser lançado na próxima temporada Mas não vai ser uma skin de passe, tá Possivelmente vai ser de loja, né Normal pro V-Bucks Mas, enfim É uma parada bem importante, né Que como muita gente Compartilhou isso hoje de manhã Que o Naruto ia fazer parte do passe Acho importante, né O pessoal saber que, na verdade Foi mal entendido Pelo dono de mostardão O Naruto não fará parte Do passe da temporada 8 Beleza Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui Tchau 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 Tchau